A gente precisa de minha ajuda para salvar a palavra. Essa chave. Ela está infectada. Precisamos de matar a pele. Ela pode vir a qualquer tempo. Eu sei, mas precisamos salvar a time. É o último desejo. É um garoto. Como a chamamos de nome? Agora vamos colocar o nome de Luiz Aí galerinha do Youtube Aqui quem fala é o Lucas Estamos com mais um vídeo aí Como é o nome desse jogo Vitor? É Alkin Não, Alme Alkin Alkin alguma coisa lá É, agora nós vamos jogar E vamos colocar o Luiz Por enquanto E se der de trocar a gente troca Luiz Gabriel Tá bom Vamos aí Esse é o nome A família Gabriel A mãe do menino Não pegar o papel da mãe Né Vai lá Bota aberta Só né Bota aberta Bota aberta Bota aberta Bota aberta Bota aberta Bota aberta Jota otário Que modo histórico da hora, né? Ele morreu, meu. É, boboa! Não gosta de falar com o meu irmão, não conversar com quem. Aqui é o nome das coisas que eu tô falando? Ai, carai! Carai, meu! Tem zumbi vindo também do outro lado. Aí, Luiz! Luiz e Gabriel, você está bem? Estou, papai! Eu te amo! Vai, fecha ali, velho! Fecha ali, fecha ali, velho! Porra! Vamos continuar o modo histórico. 20 anos depois... A nossa base aí... Ó o Luiz ali, que bonitão, velho! Mentira! É bonito, né? Frank! Frank! Ah! Esse é o Frank! Agora eu sei quando que eles mandaram eu conversar com o Frank! A nossa médica! A nossa médica! Leila! Leila! Parece... O que você está falando? A gente fala, daí ele escreve e daí a gente... Galinha! Galinha! Que roste! um homem! Quer dizer que você é o primeiro? Mas eu sou o Luiz! Eu quero o meu nome de Luiz! Espera aí! Eu estava com uma pinga na mão! Acredito ontem a noite e foi divertido! Vamos conversar com o nosso pai! Papai, eu te amo! Foda-se! Foda-se! Não, eu vou fazer tudo o que os caras me mandam. Vamos conversar aqui com o... Como que é o link? Que eu vou pagar por essa daqui. Vamos lá. É, eu não vou ficar aqui, né? Sério? Então vai com ele. Então eu tenho que ir no mesmo coisa. Eu peguei a arma. Certo, agora nós vamos pegar suprimentos, galera. Eu vou fazer uma série, eu acho. Vai ser 10 minutos cada episódio. Ah, não, aqui é a casa do nosso carinha. Do nosso carinha. Certo, do carinha ali. Ah, não, aqui é a nossa base. Vou escolher... Vou escolher o taco. Eu já tenho um verão exílio. É só no carro? É. Tá? Mas nós temos que ficar até mais da noite. Se eu fazer fogo hoje. Ah, deixa eu botar uma foto já. Pra ver que eu mostrei uma. Mas tem que ter uma mandada dela também. Que ela não mandou ainda. Só que não. Guarda, só. Olha só. A menina acabou com o meu outro pulo, hein? Ô, velho. Aqui vai ser minha base. Estressada. Ah, tem que apertar também aquelas coisas. Agora, não adianta? Vamos ver. Que bonito. Acho que foi bonito ali, ó. Que legal. Você deixa. Guarda o dinheiro. Pra vir pra ser um carro. Legal, né? Não é? Não é? Não é? Acho que esses ali era pra ter sido cutaco, né? Aí, ó. O headshot. É o outro. Ó, me solta. Não, peraí. Vamos voltar pra casa? Ó, agora o legal é que eu sei. Que agora eu posso jogar ali, né? Normal. 3, é. Então, eu quero você mais dano. É. Ah, continua. 10 minutos cada. Amanda tá nos chamando. Oi, gatinha. Hello. 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 Hello, how am I? Salão. De nada, cara. Leila. A Leila. O que você tem? Nada. Eu preciso conversar. Vamos conversar com o Frank novamente? Não, não. Não, peraí. Eu tenho que conversar lá com o carinha das rodas, ó. Com o dedo. Não. Boris. Ah, eu já também tenho um. Esse daí era gente. O cara cortou. 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 Não, não. Tem que mexer nas bolcas. O cara corta. Tem que limpar a privada, cara. Vendendo mimosas. Vamos. Vendendo mimosas. Vamos. Ué. Que noxa. O cara cortou. O cara cortou. Eu vou coisir Você vai vendo? Eu falei só Você vai vendo? Você vai vendo? Você vai vendo? Isso é bello Muito bello Vai, fazia Muito bello Tudo bello Ah, nós temos um relógio agora Daí vai aparecer ali em cima talvez Porco relaxado Impuro ali não é a bosta Ui seu nojento Caramba Olha aí meu sapato branco aqui Vamos fazer fogo Conseguiu né? Fala lá com o Frank Ui, cadê meu quarto? Ah não, aqui não é Ui Sobre armas Hum, deve ser alguma coisa pra nós Ai, eu vi esse joguei pro computador Tinha um carinha Ele joga game velho Daí ele jogava, peraí, essa daqui é a meu né? Meu É pra você falar com o Frank Não Frank não é Não é com o Frank, eu acho É assim ó, Frank Onde que tá? É, eu tô livre Quero pegar a moto Vamos sair Aqui Ele é o Old Road Pra casa Você tem uma moto, sabia? Não é por isso que você vai tão rápido assim Sabia? Aquela moto de trilha que tá lá do lado De trilha não? É de trilha Só que com coisa Só que com coisa Que casa hein, eu vou vazar Vamos moto, vamos moto Vai ficar aí Lucas Quem? Você Dá na cabeça, dá na cabeça Pega a mão Pega a mão velho Dá um tiro na cabeça Pega a mão No corpo Que não dá nada Vai, vamos pra casa Você tem que clicar na bolsa Pra ir pra casa Lucas Vai Abandone Não tem gasolina Lucas Você vai ter que voltar Para viver Ai bosta Vai dormir Cachoro Lucas, você vai ter que pegar gasolina que sumiu Olha lá, gasolina Você tem que ir pra lá pra pegar gasolina Lucas Não tire nele Ele não tá te fazendo nada Agora que ele te viu Se deu o tiro Esse daí tá aqui dentro Boca aberta, boca aberta, boca aberta Ele tá usando capacete Se eu atirar na cabelo Ah não, aqui é minha casa O que que eu falei? Você tá pegando suprimentos Vai se eles entrarem aí Você atira Ai meu Deus do céu Ai que joguinho tenso velho Tenso Pegar mais suprimentos Mais suprimentos Acho que é lá do lado de fora Ah não é aqui Ou seria bom Ou seria bom Tá achando gasolina na verdade Não é suprimentos Aqui sim seria bom Aqui é um baita Eu acho que é Pera aí Mostra tanto esse bagulho aqui Eu quero ver o que que é Aqui, aqui Tá, eu falo com eles Ah, aqui é a minha missão Tipo Missão que eu posso fazer, né Dá um tiro nela Se manda daí Missão completa Peguei bastante suprimentos Agora eu posso Agora eu posso ir pra casa Vai lá e aperta no mapa Vai, aperta no mapa Vai, aperta no mapa Vai ser legal Se você dirige isso, né Go Pera aí Onde que é a minha casa? É aqui? Ah não, aqui é Onde que eu aprendo Você treinou É, então é aqui Hum, cara Tá acabando Lito de gasolina Tem só mais Pra andar mais 30 metros Quero ver Se você ir em nenhum lugar E acabar gasolina Onde que eu coloco os suprimentos que eu ganhei? Será que... Você tem que falar lá com o Boris É, falar com o velho Será que o Boris é o carinha... Será que dorme ali? O Boris? Cara, deve ser mó triste Pô, cara Vaza daqui, porra Opa Só falou uma coisa Pô Olha, ganhei XP, velho Ganhei XP, mano Pô, velho, ganhei um bonezinho, velho Equipa Vai, equipa Ei, ei Ei, wake up É hora de harvest Mais glórias Potatoes Mas harvesting Ah não, vai ser 15 minutos 15 minutos 15 minutos o vídeo 15 segundos Não, 15 minutos Porque já tá... Que 15 segundos? Ah não, 15 minutos o vídeo Achei que era outra pegando lá Ah, então valeu Falou aí galerinha E adiós no primeiro Perú